E aí pessoal, hoje eu troco para vocês mais uma edição de International Superstar Soccer Dessa vez é a ISS Gold Version 3.0 feita pelo Pedro da equipe Falcon Brasil de edição Das melhorias que foram implementadas nessa edição uma das que me chamou mais atenção foi o desenho que foi feito em pixel art que eu fiz no caso da Copa de 94 logo na introdução Ela também conta com as bandeiras no formato redondo e fundo transparente e muitas outras melhorias Para mais informações você vai no blog da equipe Falcon Brasil que vai estar na descrição do vídeo O link para baixar esse jogo, como sempre, vai estar no comentário fixado Bom pessoal, sem mais enrolação eu vou escolher aqui duas seleções para a gente ver como é que está o jogo Se você não faz clique, se inscreva no canal deixa aquele like, compartilhe com seus amigos que isso dá uma força legal para o nosso canal E agora sim, deixo vocês com a partida entre Argentina e Espanha E agora sim, deixo você com a partida entre eles e aí E agora sim, deixo você com a partida entre eles Replay! Heroique! 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 . Replay Replay The road Replay Replay Gol! Replay! O que é isso? 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 O que é isso?